Fala aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês e hoje para a gente falar sobre Black Friday, mas Black Friday é um dos maiores canais aí do Brasil de venda, um dos maiores marketplace que a gente tem, marcas consagradas, então com audiências consagradas e hoje com a presença do Flávio, que é Head de Marketplace da Via Varejo. Flavião, obrigado aí, bom dia, obrigado pelo tempo, pela presença, por tudo. Bom dia, Leia, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, a gente sempre gosta de conversar a respeito de Black Friday, acho que a Via Varejo já faz a Black Friday aí muito bem feita há muitos anos e com tudo que aconteceu aí de mudança, não só no mercado, mas na Via Varejo no último ano, fizemos a maior Black na história do varejo nacional, foi um dia de um bilhão de venda, somando todas as nossas operações, então a gente vai entrar muito mais preparado e muito legal estar dando aí algumas dicas e podendo conversar com vocês aí, muito bom. Caraca, um bilhão de vendas, eu acho que eu não sei escrever esse número, se eu tentar escrever ele no papel, eu tenho chance de errar a quantidade de zero, eu tenho muita chance de errar nessa efetivamente, muito difícil. Quando você fala de uma Black de um bilhão um pouquinho, o que foi essa Black do ano passado aí, como que esse resultado foi um resultado surpreendente, lógico, a empresa vem crescendo os resultados, então vai aprendendo, acho que cada vez mais a fazer uma Black efetiva. Esse ano a gente tem um ano super, muito mais inflado de consumidores, muito mais inflado até de produtos sendo vendidos hoje dentro de marketplace, mas o que foi esse ano passado assim como resultado? Bom, acho que foi um conjunto de fatores, primeiro deles, acho que a empresa como um todo, ela de junho para frente, mudou o controle acionário ali, então chegaram novas pessoas, algumas já conhecendo a casa, então quando você volta para casa ali, você já sabe como joga melhor o jogo, e eu acho que foi uma somatória de melhorias de tecnologia, obviamente produto, preço, isso faz parte da Black Friday, e uma campanha de marketing, eu acho que muito agressiva, não só no sentido de terem bons produtos e bons preços, mas acho que a qualidade ali, tinha os pinguins do Madagascar no Ponto Frio, Mayara e Maraíza cantando um super hit ali, e uma reconfiguração, uma repaginação das marcas mesmo, né, da Casas Bahia, inclusive agora a gente até está com um novo mascote, essa semana saiu o novo mascote, então acho que a gente está nessa fase de evolução das marcas, e isso tudo, acho que o peso das marcas e tudo que o consumidor estava esperando, a gente conseguiu levar para o mercado, lembrando também da força das lojas, né, dos vendedores, acho que esse 1B ele soma as lojas físicas e online, então deu tudo certo, sabe aquele negócio, aquele ano que a gente se planeja muito, sua muito, as coisas dão certo e a gente agora subiu a régua, tem que ir para cima aí, tem que melhorar esse número agora, né? Eu costumo dizer que a dificuldade de bater uma meta ou de superar uma expectativa é que depois você tem que superá-la de novo, né, não é, você sobe efetivamente a régua ali para bater, você falou um ponto que eu acho que tem sido um diferencial muito grande, ano passado eu participei de alguns eventos dentro da Via, né, ali em São Caetano efetivamente, e um ponto que me chamou muita atenção é a quantidade de iniciativa que vocês têm feito juntando televisão, novela, jogos e trazendo isso de um jeito muito natural para dentro do mundo online, né, então a gente pode esperar umas maluquices dessas aí, a gente pode esperar umas ações diferentes aí desse ano. Com certeza, a gente lançou aquele, a nova modalidade, né, do T-commerce ali na Globo, que teve toda uma interação do produto dentro da programação, acho que o período de isolamento fez vários projetos de gaveta virarem realidade e o principal deles foi o vendedor pelo Zap, né, acho que a Via Larejo foi super rápida em juntar o universo físico e online com o atendimento, né, obviamente por uma questão de busca de resultados, né, afinal todas as empresas ficaram aí paradas, mas a gente acho que saiu na frente, a gente conseguiu linkar a nossa força de venda com o universo online e isso tudo fez com que a gente tivesse uma performance muito boa nesse período difícil e que a gente vai levar essa experiência para Black, então assim, na Black Friday, no ano passado não tinha, era um projeto, esse ano a gente vai ter os três sites, né, os apps e ainda os vendedores vendendo pelo Zap e podendo vender e ofertar todos os produtos de marketplace durante a venda ali, né, na loja física ou mesmo falando com o cliente aí pelo Zap mesmo, pelo telefone, enfim, isso vai dar um, né, vai dar um boom muito legal porque vai ter de fato uma agregação de venda que a gente não tinha no ano passado, né, então são mais de 10 mil vendedores podendo vender os nossos mais de 4 milhões de produtos aí de marketplace. É, eu ia até te fazer essa pergunta, né, qual que era o tamanho desse exército, né, porque vira um exército, né, cara, 10 mil pessoas e não são 10 mil, não é, tipo, não são 10 mil alês, né, são 10 mil vendedores, que é o cara que quer bater a meta, é o cara que quer vender, é o cara que quer a premiação, que deve ter uma premiação por trás rolando e ele vai atrás dos clientes, são clientes fiéis, isso a gente notou, viu, a minha esposa foi impactada por um vendedor que chamou ela, ela tinha passado numa loja efetivamente da Casa Bahia, não tinha comprado e aí ele chamou ela para saber se ela tinha conseguido, ó, você encontrou o que você estava procurando, posso te ajudar, se identificou, achei bem diferente, assim, porque no primeiro momento ela falou, aí quem está me chamando aqui, né, o que é isso aqui? Aí ele falou, não, você teve aqui na loja tal, 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 e eu, pô, falei, que legal isso aí, para nós como vendedor, né, afinal eu sou seller também, para nós como seller é, vamos dizer que eles são nossos vendedores também, porque a possibilidade está na mão deles de atender o cliente e com 4 milhões de produtos não tem como ele não atender bem o cliente do outro lado com o que ele quiser. Exato, então a gente vai continuar com essa estratégia para Black Friday e tenho certeza que a gente vai ter, vai colher ótimos resultados e vender, assim, a gente vai vender muito cor da Via Varejo, né, que são produtos de telefonia, telas, linha branca, que são as categorias cor, mas a gente está tendo uma evolução gigantesca das categorias de cauda longa, que a Via Compra, alguns produtos e também das categorias que a Via Varejo não compra direto da indústria, então, isso está na mão do vendedor, né, então, puta, muito legal, eles pegaram gosto, né, por poder oferecer todo esse sortimento e é legal, né, usar nossa força do online, físico, de fato tem um Omnichannel, só está faltando aí o fazer o retiro da loja de Marketplace. Para 2021, né, a gente já está com o projeto, vamos ver se sai essa nova modalidade, né. Boa, 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 é um ponto que até você acabou de comentar, né, que eu falo sempre para o seller olhar, né, ele vira e fala assim, pô, mas o Flávio acabou de falar que TV é forte, e eu não vendo TV, cara, você vende o suporte da TV? Quem compra TV, compra suporte, então, isso também é muito bom, a gente ir pegando aquela, é igual aquele peixinho que fica do lado do tubarão ali, comendo o que vai sobrando ali, ele vai junto ali, é a mesma coisa, enquanto vocês vão super agressivos com o produto, a gente consegue vir complementando de uma forma muito grande nesse cenário. Quando a gente fala de Black, a gente começa a falar de datas, a gente começa a falar de travas, a gente entra em alguns pontos importantes, afinal, o Proconta cada vez mais em cima, isso que tem feito a nossa Black crescer também, porque aí a gente começa a ter ofertas reais, a gente deixa de ter aquela oferta fake, aquela mentira, efetivamente, como é que vai funcionar as travas da via, como é que eu me preparo para essa trava também, para não ser pego ali meio dormindo, marcando bobeira e perder a data por não cumprir a data, vamos dizer assim. Legal. Bom, acho até que, se possível, a gente já soltou todos os comunicados, a gente está reforçando todas as semanas o calendário principal e é legal até a gente colocar aqui, para o grupo, assim, como ponto aí de reforço. O que é importante? Antes até das datas, a gente, de fato, está preparado com o estoque, acho que esse ano aqui, com o isolamento e tudo o que aconteceu no mercado em geral, existe uma certa escassez de produto, hoje, no mundo todo, vários, está faltando componente, produtos finais, enfim, acho que as indústrias, por conta da possibilidade de redução de venda, também mexeram nos números e agora a gente tem um cenário aqui de Black Friday, de 6 milhões a mais de consumidores que compraram a primeira vez pela internet, que vão vir para a Black Friday, então a visita está garantida, fora todas as mídias que a gente vai fazer, a gente já vai ter um tráfego orgânico maior, então vai ter gente com sede de compra, independente do momento econômico, promoção para o brasileiro é fundamental, todo mundo acaba comprando, sejam produtos de ticket médio alto ou baixo, enfim, então eu acho que esse ano a corrida é primeiro para ter estoque, acho que todos os nossos parceiros aí precisam estar muito bem planejados e de fato correrem, porque quem não tiver abastecido corre o risco de fato de ficar sem os principais produtos, então acho que para esse ano aqui é ter o estoque e já carregar ele, a gente vai passar as datas aqui redondinhas, mas carregar já ali na semana do dia 10, já começar a carregar estoque, já começar a direcionar, está muito bem planejado com a questão do estoque, acho que esse é um ponto crucial e para ter estoque tem que ter o planejamento da compra, com o distribuidor ou enfim, direto da indústria, esse é o primeiro ponto. Bom, um outro ponto importante, com esse batalhão aí de consumidores que vão entrar, é a estrutura logística, acho que as parcerias, não só quem faz correio, mas quem tem transporte, precisa estar muito bem alinhado, toda Black Friday, a estrutura logística do país, ela dá uma estremecida, porque o volume aumenta, os prazos aumentam, então acho que ter o produto é o primeiro passo, carregar isso no sistema já, no admin e depois ter também aí uma boa negociação e um bom compromisso com toda a parte aí de logística para que tenham prazos também corretos, eu não vou nem dizer competitivos ou não, prazos corretos, transparentes para o consumidor, para de fato cumprir as entregas. Então, nesse momento, ainda, trava de preço é na semana da Black, isso acaba sendo na semana da Black, isso é o último, é assim, é a última ação a ser feita, acho que é a mais, é complexa de chegar no preço, de desenvolver o preço, mas para executar acho que é mais fácil, tá? Então, esse ponto, e a tabela de contingência, por conta de toda essa visita que a gente vai ter, é muito importante ter as tabelas de contingência já colocadas também para que, caso dê algum problema, já não perca a venda, sai aqui da normal para a contingência e a gente não perder nenhuma venda, tá? Então, tabela de contingência e estoque são os fatores mais importantes que eu entendo dessa Black Friday. A gente tem colocado como a Black do estoque, né? E não a Black do, efetivamente, não é nem a Black do preço, porque o que a gente enxerga com a pandemia, com tudo que está acontecendo, todo o cenário, vários produtos estão mais caros, os insumos estão mais caros, então, naturalmente, a gente deve ter comparado a 2019 alguns produtos com preços acima, por causa de todo o cenário que foi criado, mesmo que ele seja um preço promocional desse ano, dos últimos 60 dias, ele vai ser, e o estoque realmente vai mandar, porque, por isso que eu falo que o planejamento não pode ser em cima de muitos itens, não existe Black Friday no seu mix todo de produto, você tem que escolher muito bem os produtos para colocar. Flávio, você falou um ponto muito massa, que envolve frete ali. O que que torna a minha oferta, com a tua experiência aí, com a tua experiência da Via, o que torna a minha oferta realmente atraente para o meu cliente? É o meu preço e um prazo pode estar alongado, ou realmente o cliente também quer ver um preço bem justo, ver um preço legal? Então, se eu puder pensar em algumas principais regiões com um preço e prazo bem justo de entrega para a pessoa receber rápido, o que que você tem visto como comportamento, né? O prazo de frete tem importado realmente? Tá, sim, o prazo ele é o maior, assim, um prazo não compatível com a expectativa do consumidor, ou um valor muito acima do que o mercado pratica naquele tipo de produto para aquele CEP, é o maior índice de abandono de carrinho, isso no dia a dia, tá? Então, obviamente que na Black Friday, isso passa a ser um fator ainda mais importante para a campanha. Na Black Friday, normal, os prazos de todo o mercado subir em relação ao dia a dia, porque a gente sabe do volume, não só de venda, mas também de pedidos e da estrutura toda que a gente falou. Então, o consumidor, ele acaba olhando o composto de preço antes ainda do prazo, a soma do valor do produto mais o frete, tá? Então, acho que já passou, já foram, já passaram os anos onde o consumidor, ele não se atentava muito a isso, né? Preço para a gente aqui, quando eu falo preço do produto, eu já estou fazendo esta soma, né? Então, no passado de instante era, pô, eu tenho um produto que o mercado vende a 100 reais, vou precificar ele a 95, 98, e vou tirar a diferença no frete. No passado, essa estratégia, ela funcionava, hoje o consumidor, ele faz a conta e, de fato, se acontece esse tipo de situação, o impacto negativo, além dele não comprar, já era um impacto negativo de credibilidade muito grande. Então, tudo tem que ser muito justo e equilibrado. Não dá para ter um superpreço e estourar e estar com o pior prazo ou o pior preço para aquele determinado sério. tem que ser um composto que as três variáveis fiquem de acordo com a expectativa. Se dá para ser melhor que o mercado, legal, mas, obviamente, todo mundo tem as suas contas de rentabilidade para fazer. Mas, preço, frete e prazo de entrega, eu entendo que o preço é ainda um pouquinho mais importante, mas está dividido assim, 40%, 40, 30, 30, tá? Não é mais uma discrepância tão grande do preto fazer elevar a oferta. E o detalhe, eu acho que hoje existem várias ferramentas de venda, tem cashback no mercado, você tem cupom, desconto no boleto, você tem tantas ferramentas que até acaba dando uma... O preço acaba, às vezes, sendo nem 40%, às vezes vai 35%, 32,5%, 32,5% no processo de decisão, tá? Boa, legal. Então, pessoal, não assustem o cliente com frete. Fica o recado aqui também, muito importante, que ele vê o teu preço, a via paga para você sair no Google Shopping, ele cai dentro do teu anúncio ali, aí ele vai calcular o frete, é 30, 40% do valor do produto, ou um prazo, igual eu já peguei, eu estava pesquisando móveis para o escritório, eu peguei um prazo que o cara ia me entregar, dia 1 de janeiro, cara. Eu falei, como três meses para entrega, quem que vai comprar esse produto? Eu falei, ninguém, a mãe dele compra, se ele entrar na oferta dele, não compraria o produto dele, ligaria para ele e falaria, ó filho, pô, você está de sacanagem comigo. Então, pessoal, não adianta depois a gente culpar o canal se a gente não mapear isso, tá? Então, tudo que o Flávio falou são pontos para a gente analisar. Preço, ah, como é que está o meu frete, aí compõe o teu preço com frete ali total. Ah, mas como é que eu vou saber como que o mercado está se comportando? Cara, se os concorrentes navegam aí, simula para as principais regiões que compram de você ou para as principais regiões que compram efetivamente no e-commerce, Sudeste, são regiões que acabam comprando mais, dependendo do tipo de produto, para você estar competitivo efetivamente para lá. E Flávio, tem dois pontos que eu acho que a gente mata que são muito importantes ali. Na Black, várias pessoas vão estar fazendo. Você falou para a gente que tem um ambiente de mais de 4 milhões de produtos, então eu imagino que a gente tem uma parcela via ali, mas tem muito seller já atuando também, a gente tem bastante concorrente ali brigando junto com a gente. Como é que eu me destaco? Hoje o Ads é fundamental, porque falar de marketing com vocês é chover no molhado, porque vocês fazem muito marketing como via varejo, super agressivo, a gente já falou de algumas ações. Mas eu como seller, como é que eu posso usar o Ads a meu favor? Eu devo usar o Ads? Eu devo ficar? Não, eu vou só esperar ali para ver se chega, respinga em mim. Qual que é a atitude que vocês esperam também da gente aqui? Bom, o primeiro ponto que você falou faz sentido. Eu acho que carga de mídia e conteúdo de marketing, acho que a via por si só vai gerar bastante. E esse é um grande diferencial para a Black. A gente fez várias ações no ano passado interessantes com parceiros com iFood, por exemplo, a gente fez várias coisas legais. Então, acho que isso está na nossa conta mesmo. Todo esse ecossistema de marketplace é beneficiado por tudo isso que a Via Varejo faz. Mas o plano de Ads faz diferença também. O plano de Ads acaba tendo alguns ganhos de posição de produto. E, de fato, com esse número de ofertas cada vez maior, tudo que a gente faz de Ads, não talvez para todo o sortimento, mas para os itens de fato que têm mais volume ou que são as apostas do momento, isso gera posições diferenciadas e a posição diferenciada gera clique e aumenta a chance de conversão. É óbvio, tem que ter o preço, o prazo, tudo o que a gente falou. Mas você se destacar numa posição ali de aparecer primeiro que os outros, isso te dá uma vantagem. Então, a gente tem números internos que mostram que quem está ali no Ads, não é nem no Buy Box, no Ads mesmo, ali na procura, tem uma venda maior. Quando a conversão não acontece, pode ser por uma questão de competitividade, mas mesmo assim a venda é maior do que quem não está na posição de Ads. Então, o Ads é importante. E o Ads, a via varejo pelo menos, a gente tem aí um direcionamento simples e para a Black a gente vai simples, com busca patrocinada, nada muito fora da caixa, coisa simples. Putz, buscou pela categoria tal, tem um espacinho do Ads. Está lá, o cliente vai entrar lá, vai procurar, então vale a pena testar até para ver a aderência. De repente, nunca fiz Ads, vou ver como que funciona, porque obviamente que o mercado tem diferentes estratégias, diferentes posicionamentos de Ads, mas não é um Ads que a via varejo não é igual dos nossos concorrentes. Cada um tem a sua estratégia e como que o espaço vai gerar uma venda melhor. A gente tem as nossas ferramentas e vale a pena sim entrar, é uma coisa super importante, cada vez mais com esse número gigantesco de oferta, cada vez mais sellers, o Ads passa a ser uma ferramenta cada vez mais importante para o mundo do Marketplace. Boa! E galera, é a oportunidade da via trazer uma oferta lá, com a primeira posição do Google, e você está ali dentro, às vezes mesmo sem ser essa oferta, está ali embaixo com o produto patrocinado. Quem nunca viu onde fica, acessa qualquer produto da via varejo, Casa Bahia, entra o site da Casa Bahia, desce ali no produto, você vai ter ali produtos patrocinados, são produtos que têm sentido com a busca que foi feita pelo cliente, não adianta mostrar a fralda para quem está olhando televisão ali, mas ele tem sentido com o que foi feito, e você tem a oportunidade, mesmo não sendo a oferta que trouxe esse cara, fazer a venda. Então, tem que estar. Eu joguei a pergunta para o Flavio, mas aqui a gente já roda, a gente continua um mês inteiro com Ads ativo, e lógico, a gente deixa 45% do nosso orçamento do mês para rodar na Semana Black, nos canais que efetivamente, e só nas ofertas que a gente selecionou para Black, se normalmente a gente usa 20 produtos no Ads, eu vou trabalhar 5, eu direciono a minha grana para esses 5 caras, que são os caras que vão realmente tracionar, porque eu pensei neles com carinho. Flavio, quando a gente chega num... vender é bom, mas eu acho que vocês devem ter vários casos aí de pós-venda. Galera, some, porque em todos os canais a gente escuta isso, tem vendedor que acha de vender, e na segunda-feira o cara tira férias. Qual que é a minha expectativa com o pós-venda? O que vocês esperam também da gente? O que a Via entende? Eu sempre digo o quê? O consumidor já é ansioso. Se a gente se colocar como consumidor, ainda mais que a gente conhece a regra, a gente é pior ainda, né? Então, vamos falar que o consumidor já é ansioso normalmente. Na Black, ele fica mais ansioso ainda, porque tem gente que junta dinheiro o ano inteiro para chegar na Black e comprar aquela televisão que ele sempre quis, aquela cama, aquele sofá, aquele produto que ele sempre quis. Então, qual que tem que ser o meu cuidado com o pós-venda, efetivamente, no pós-Black, né? A Black Friday só termina com a entrega, né? A gente tem um momento de suor, né? Muita execução dos dias de Black, quinta a domingo. E depois tem uma Cyber Monday, que já é uma campanha que também já vem ganhando força e que, no fundo, é uma extensão da Black Friday com regras diferentes. Assim, a Black Friday, ela tem a questão do selo muito rígida, com oferta, 60 dias, então, o que está selado, tem que ter o cuidado. A Cyber Monday, ela é uma campanha livre, né? De qualquer regra, mas que ainda se é saldo do que sobrou da Black ou se são produtos direcionados para a Cyber Monday, que a gente tem essa estratégia, então, a gente tem a Black e tem a Cyber. Se sobrou alguma coisa e dá para vender, vamos embora, mas a gente também planeja a Cyber de uma maneira diferente. Então, tem essa questão, né? Para pensar que a venda vai até dar uma esticada até a segunda, mas para a gente aqui só termina quando entrega, né? Então, fazer uma Black legal de venda, e a gente falou, puta, um bi, né? Com o produto todo. Legal, mas só termina lá, meados de dezembro, quando, de fato, a gente pega tudo que a gente vendeu, que teve de aprovado, enxerga o faturado e melhor, com o ponto ente ali, cravado, né? Que é importantíssimo para a nossa visão, né? A gente ter a marcação da entrega, não só pela questão da conciliação, mas para a questão da esteira de atendimento ao consumidor. Consumidor, como você falou, Ale, ele é ansioso. Então, mesmo dentro do prazo de entrega, ele liga e ele bomba lá o nosso saque, não para reclamar, para perguntar se está no prazo. Então, a gente ter a informação na mão, o primeiro ponto é super importante, e segundo, vale quando a gente apaga a luz, olhando para trás, falando assim, putz, entregamos, fizemos a entrega de todos os pedidos da Black Friday, agora sim a gente pode tirar as férias aí que você falou. Como a Black esse ano, ela cai no finzinho ali, bem no finzinho de novembro, né? 27, né? A gente vai ter muito faturamento em dezembro. Então, as férias, de fato, ali é 10, 15 de dezembro, é quando a gente vai olhar para trás, cada um dos parceiros vai olhar e falar, bom, minha lista aqui vem de entrega e tudo. Beleza, fiz o meu papel, podemos todos comemorar juntos e já pensar para 2021. Boa, legal. Lembrando que para quem vem de brinquedo, você vai tirar férias só no dia 23 de dezembro, cara. Esquece, aproveita que é o mês muito bom. Mas isso é legal, assim, acho que a galera tem que ficar muito atenta à continuidade. A gente sempre fala de negócios duradouros, gente. Então, você não vai ficar rico com a Black. A Black, ah, eu vou fazer uma Black Friday e nunca mais vou trabalhar na minha vida. Esquece isso. A Black é um cara que potencializa, né? Então, ele traz a tua oferta para relevância. Se você se destacar, provavelmente você amanhece pós-Black Friday na primeira página como relevante. Então, lembrem-se da continuidade do teu negócio. O saque e o pós-venda faz parte disso, porque nenhum canal de venda via faz parte disso também, que é atender mal os clientes e o mesmo atendimento que eles fazem para os clientes, eles querem que a gente faça também. Então, não tem como conviver sem pós-venda, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Pode parecer chover no molhado e falar isso, cara, mas tem muita gente que não se atenta à importância disso. Acha que a importância é só a venda. E se cancelar lá na frente, o Flamengo falou, não adianta nada, você tem várias solicitações, solicitação do cliente, atua, várias coisas acontecendo ali. Então, acompanhe. A responsabilidade pela entrega é nossa. A gente vendeu para o cara. Então, não tem aquele negócio de, ah, não, o correio. Cara, ele não comprou do correio. A gente sempre fala isso, né? E para a gente, pode parecer, às vezes, uma coisa normal, cara, está dentro do prazo, como o Flamengo falou, mas assim, para o cliente que está comprando uma vez, às vezes ele compra uma vez a cada cinco meses, a gente faz, sei lá, 15 mil vendas por mês. Então, para a gente é normal lidar com um monte de problema que acontece. Agora, para o consumidor ali, que faz uma compra a cada cinco meses, ou está fazendo a primeira, ou está fazendo a segunda, porque ele entrou agora, devido à pandemia, começou a ser um consumidor, o simples não é simples, o óbvio não é óbvio. Então, atendam bem, façam um bom atendimento, sempre visando insanar o problema ou a dúvida do SAC. Não dá aquela ensaboada só, porque aquela ensaboada gera uma segunda, gera uma terceira, então já vai para finalizar isso daí, efetivamente. Flavião, para a gente encerrar agora, recados finais, eu acho que vocês estão gerando bastante conteúdo, em volta da Black Friday. Então, eu queria deixar o convite aí, se quiser falar um pouquinho do que vocês estão fazendo com o conteúdo, como o VIO. Bom, primeiro aqui agradecer, acho que as coisas que a gente está falando aqui podem parecer às vezes óbvias, mas são super importantes. Acho que Black Friday não é nada algo fora da caixa, é fazer o básico, mas muito bem feito, execução mil por cento. Então, é importante a gente calibrar esses recados, todos da Black. E assim, como eu via, o marketplace está no radar aqui, e é foco da companhia, para quem está dentro, para quem não entrou e pode entrar. Acho que a gente tem aí três bandeiras gigantescas aí no mercado, três sites fortes, muita novidade vindo por aí, acho que esse ano a gente fez vários ajustes aí de plataforma, muita coisa vem pela frente, agora na Black dá uma parada, para a gente passar a Black aí com a plataforma leve, mas para 21 já tem muito projeto legal. Começou o Envias, que é um projeto nosso de tabela de correio, do seller, todos vocês aí poderiam usar a nossa tabela de correio. Estamos em fase de teste, está rodando agora, daqui a pouco está todo o vapor. Não sei se para Black vai estar 100% disponível, mas para dezembro com certeza estará. Então, muita coisa está sendo feita, acho que quem não está na via pode vir, a gente tem aí uma estrutura muito grande, tem um timaço aí para, não só para trazer todos os parceiros aí, mas também no dia a dia para fazer a melhor execução possível, tem uma linha de comunicação, uma frente de comunicação muito forte também, então acho que em linhas gerais, transpiração 1.000% agora na Black, o que precisar da gente aqui, estamos sempre disponíveis, e vamos vender, vou usar o lema aí que a gente usa aqui interno, embora varejar, que acho que agora é a hora de varejar, seja no Omnichannel, nas lojas físicas, no online, e Marketplace é fundamental para o crescimento do nosso negócio, acho que não existe a possibilidade de não crescer no Marketplace e da gente não dar mais espaço para o Marketplace, tem uma estrutura de 28 CDs, 1.100 lojas, mas tudo isso é para colocar todo o sortimento que a gente gostaria, é o possível, então quem faz esse papel de fazer a Via Varejo, ser referência das três bandeiras, em buscar, de comprar o que quiser, são vocês, é o Marketplace, então a gente precisa muito, vai continuar precisando, e tudo que a gente puder fazer para melhorar a vida de todos os lojistas, não só para vender mais, mas também de ajudar, como melhorar a gestão da empresa, dar toques de como vender mais, a gente sempre vai fazer, então Alê, toda vez que você quiser colocar a gente aqui para bater um papo sobre diversos assuntos, fica à vontade, a gente sempre vai estar disponível, porque é muito legal a gente poder conversar abertamente, e não só tirar algumas dúvidas, dar recados, e também falar um pouquinho de futuro, de Via Varejo, que é importante, acho que todo mundo quer saber como que a gente vai estar aí nos próximos anos. Boa, recado que fica muito forte, 2020 está sendo bom, mas 2021 segura, prepara aí que tem bastante novidade, eu gosto muito de ouvir isso, porque o seller ganha, quando você tem grandes marcas, se posicionando, e dando realmente uma baita importância para a gente, que é o movimento que a Via está fazendo, então isso é muito bom, o seller que conseguir aproveitar, ganha muito com isso, pessoal, deixando o convite para vocês, então que o Flávio já deixou, embaixo do vídeo, vai estar efetivamente o link para você se cadastrar, para vender na Via Varejo, lembrando, como ele falou, pertinho da Black, as coisas até isso param um pouquinho, porque o foco total, as pessoas que estão dentro, já conseguirem performar, fazerem toda a parte de onboard, set up, as ofertas estarem no ar efetivamente, mas já deixa aqui o teu cadastro, de qualquer jeito, Alê, eu estou pensando, eu estou pensando para 2021, cara, faz agora o teu cadastro, efetivamente, já sobe, sobe a oferta ali, se não der tempo de subir, já está tudo pronto para você poder subir a oferta depois, mas não marca a bobeira, a Via Varejo está fazendo uma sequência de conteúdos no Eventuals, então se você não conhece ainda, vou colocar aqui na tela, então Eventuals é barra Via Varejo, então Eventuals.com barra Via Varejo, ou coloca no Google aí, Eventuals Via Varejo, você vai achar o primeiro link que entra, então já teve conteúdo com o Google, tem vários, tipo, como consultar relatório, como acessar suporte, são conteúdos muito importantes para a gente, então eu digo que fica sem informação, quem quer hoje, não tem desculpa mais para ficar sem informação, tem o Instagram da Via Varejo também, então vai estar na tela aí, sigam, porque os recados mais rápidos, a gente chama de ativação rápida, coisas que precisam ser ditas com muita velocidade, normalmente vão para as redes sociais, que é a ativação maior, a gente passa muito tempo na rede social, então aquele negócio que às vezes você fala, ah, eu não estava sabendo, cara, você não está seguindo os canais corretos, sempre tem a comunicação por e-mail, então também é importante você ficar de olho no seu e-mail, porque a Via comunica muito por e-mail, então também é legal ficar de olho nessa parte, e no mais, bora varejar, você falou, né, esse é o mais. Vamos lá, bora varejar. A gente encerra com essa hashtag, bora varejar, bora vender muito, em três maiores sites que a gente tem no Brasil, vamos aproveitar isso. Flávio, muito obrigado, viu? Obrigado, boa black para todos nós. Valeu.